Consórcio. Uma invenção brasileira. A história do consórcio começou na década de 60, quando funcionários do Banco do Brasil formaram um grupo de amigos onde a contribuição de cada um com uma parcela do valor do carro constituía um fundo suficiente para aquisição de automóveis. Para escolher quem seria o ganhador do primeiro veículo adquirido, a solução foi o sorteio. Surgiu assim no Brasil o consórcio. Mecanismo de concessão de crédito isento de juros, que tem por finalidade a aquisição de bens e serviços. Depois dos automóveis nos anos 60, o sistema ampliou seus produtos, constituindo os primeiros grupos de caminhões. No final da década de 70 e início de 80, o consórcio também chegava às motocicletas e aos chamados veículos pesados, máquinas agrícolas e implementos rodoviários. Já a década de 90 foi marcada pelo início do consórcio imobiliário. Diferentemente da maioria dos setores da economia, onde fala-se de recessão, alta dos juros, inflação elevada e restrição ao crédito, o segmento de consórcios não tem do que reclamar e vem crescendo ano a ano. O número de participantes de consórcio não para de crescer. E o consórcio de imóveis disparou com a crise econômica. Com o aumento dos juros e das restrições de crédito nos bancos, essa alternativa para conseguir um bem ficou mais atrativa. Com a crise econômica, a busca por esse tipo de compra aumentou mais de 40%. Só este ano mais de 1 milhão de pessoas compraram principalmente carros e imóveis através de consórcios. Em 2015, comparando-se ao ano anterior, as vendas cresceram 41,7% no segmento de imóveis. Com isso, o consórcio atingiu a marca recorde de 7,17 milhões de participantes em todos os segmentos. É neste cenário de crescimento que atuamos oferecendo a oportunidade de bons negócios com consórcios de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas e equipamentos, serviços e de imóveis. O consórcio de automóveis garante a compra de carros, utilitários, novos ou seminovos ou a troca por um mais novo, com prazos de 36, 60 e 84 meses e créditos de 15 mil reais a 197 mil reais. Como a carta de crédito é pagamento à vista, o consórcio garante um diferencial na negociação de descontos nos automóveis em qualquer lugar do Brasil. A facilidade na aquisição de qualquer marca e modelo de motos e motonetas, com prazos de 36 a 60 meses e créditos de 7 mil a 14 mil reais, além da possibilidade de fazer um upgrade para a troca de veículo, são as vantagens que mais atraem os consumidores para o consórcio de motocicletas. Com o consórcio de máquinas e equipamentos, é possível a compra de tratores, colheitadeiras e outros implementos agrícolas, assim como equipamentos para o transporte rodoviário, como ônibus, carretas e caçambas, e também para laboratórios e clínicas médicas, odontológicas e de fisioterapia. Já o consórcio de imóveis possibilita a programação da compra da casa própria, construção, reforma ou ampliação de qualquer imóvel residencial, comercial ou industrial, ou ainda o planejamento da aquisição de terrenos ou imóveis para lazer e férias da família. Tudo isso em até 180 meses para pagar e créditos de 70 mil a 300 mil reais. Outra facilidade é a possibilidade de utilizar o FGTS para a oferta de lance, quitar parcelas ou complementar o valor do novo imóvel. A procura pelos consórcios é grande porque as parcelas são acessíveis e os custos menores. O consórcio não tem juros, possibilita a educação financeira e o consumo responsável, o que tem conquistado cada vez mais os brasileiros. As taxas de administração do consórcio são atrativas, o que deixa o custo final do produto muito mais em conta. É um excelente negócio. Milhares de pessoas vêm optando pelo consórcio como forma simples, econômica e planejada de aquisição de bens. É por tudo isso que o sistema de consórcio se consolidou e tem garantido o estabelecimento cada vez maior de parcerias. Estamos prontos para um crescimento ainda maior. Junte-se a nós. Faça parte desta história de sucesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL